Olha vai o Masha'lávama de hoje em se irá É a luz, quando ele está обuindo Hoje em dia, hoje em dia Masha'lávama sem querer O homem da minha roupa As suas águas tão serenas Eu vou mostrar lá no Pesca aqui. O Henrique faz show lá no Vila Caltri. Ele entra antes dos cantores principais. E ela se foi, nem de mim se despediu. Eu vou levar lá. Vai. Você conhece Camilho? Eu conheço, eu só vou limpar. Eu vou postar o Henrique lá no Pesca aqui. Fala Vinha Costeira. Fala Vinha Costeira, o que tem lá. Vai fazer propaganda deles? Uma comércio tão bom de Pesca, eu não vou pintar o genito da Vinha Costeira. Mas é a folga dele, né? Tem que falar que é o dia da folga. É a chave dele, né? Esse horário. Esse horário. O Marco na hora do lanche, escutando o Henrique da Vinha Costeira, né Marco? É. Hoje é a folga dele, ele veio aqui pra nos visitar. Ah, e o Henrique é nosso aluno de customização. Na verdade ele cola passadores, ele não faz nada de custo. Mas é um grande pescador de Bés, né Marco? Melhor do que eu já vi. Esse é um dos melhores pescadores de Bés. Entende bastante de Bés. De todas as... Ó o bezeiro que vira, olha. Coitado, é o filme, meu irmão. Isso aí é melhor, é o Henrique. Pronto, tchau Henrique. Você é pescador de Bés de fato, Henrique? Vou terminar o filme com você. Fala se estou enojado. Está lá. Estou enojado. Estou enojado.